Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Doris e aqui eu tô passeando em um Nank, esse lugar alteiro. E olha isso daqui que eu cheguei e vi. Esses são pavões. Esse aqui tá com essa pena, um monte de pena assim. Um macho, ele tá encantando a fêmea, por isso que ele tá tremendo, tipo, as penas deles. Porque, tipo, eu acho que agora é a época de reprodução desses animais incríveis. Eles sobrevivem porque as penas deles, os predadores acham que são óleos e ficam com medo. E além que dá um aspecto que ele é bem grande. Né? Então, ali eu vi três pavões brancos, eu acho que eles têm leocismo. Porque essa doença é que os pavões não conseguem, ou todos os animais não conseguem produzir uma vitamina que deixa as cores deles aqui. Vamos. Só que... Esse daqui é um macho, olha. Também tem um macho... Ele tem uns machos, ela é com leocismo também. Aqui ele é outro macho ali que tá tentando, tipo, levantar as asas. Aqui não tem só pavões. Tem um canto aqui que tem araras. Então vamos pra lá. Olha que lindo! Esse daqui é muito bonito. Esse é uma fêmea. Aparentemente. E só que vocês têm gostado, deixem muito like, se inscrevam no canal e eu fui!